Desde o lançamento do seu novo álbum Doce 22, Luísa Sonza tem surpreendido cada vez mais os fãs com letras e pequenos detalhes nos videoclipes. A cantora aposta em uma série de referências ocultas, que os fãs vão percebendo, e podem explicar melhor sua história. A intenção do trabalho é justamente, apresentar os dois lados de Luísa, a forte e a frágil. A décima música do álbum Penhasco conta o fim do casamento da cantora com o Whindersson Nunes, tornando-se uma das músicas mais ouvidas da obra e os ataques após a separação do casal rendeu letras fortes que expressam bem os sentimentos da artista. A música em si já surpreendeu os fãs, mas outras coisas chamaram a atenção de quem tem assistido o vídeo com a letra da canção. A data que aparece no fim do vídeo corresponde à participação de Luísa no encontro com Fátima Bernardes, programa que foi ao ar em 27 de junho de 2019. Na entrevista a cantora falou sobre seus momentos difíceis com o ex-marido enfrentando a depressão, falou sobre seu amor por ele e enfatizou que estará sempre ao seu lado para ajudá-lo. Eu acho que acaba não sendo uma responsabilidade. Porque quando a pessoa é importante para você, você acaba fazendo de tudo para ajudar. Não é um trabalho, uma dificuldade, responsabilidade. É o mínimo como ser humano, né? Independente de ser o meu marido ou não, eu vou estar perto e ajudar da forma que eu puder, disse ela, emocionada, ao ser questionada por Fátima Bernardes se era difícil cuidar de Whindersson. Nos comentários, os internautas prontamente defenderam Luísa, ela fez tudo por ele, escreveu um deles. Ela fez o possível para defendê-lo, comentou outro. Ela parou de trabalhar para cuidar dele e, mesmo assim, quando terminaram, ele foi um ingrato, disse outro. O videoclipe da letra de Penhasco foi inspirado na entrevista da escritora Clarice Lispector com Júlio Lerner, na TV Cultura, pouco antes de sua morte. Esta música ocupa o segundo lugar no Spotify Brasil e tem mais de 8 milhões de reproduções. Recentemente um internauta descobriu que Whindersson escutava em modo público no Spotify a música Penhasco, justo a canção que Luísa fez sobre ele, e logo começaram os comentários. Ele está verificando se essa música é adequada para ele, brincou uma pessoa. Errado não está. Se uma música for feita sobre mim, eu vou querer ouvi-la também. Outros responderam. Não sei porquê, mas acho que os dois nunca deixaram de se amar, comentou outro. Até a próxima!